Dado! 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 Dado, não me deixa aqui sozinha! Eu tô com medo! Dado! Esse Paco é louco, só pode ser. Você acha realmente que eu queria que ele fosse lá e batesse no Milton? Nunca! Queria que ele tivesse uma crise de ciúme, que ele me abraçasse, falasse... Que lascasse um beijo e dissesse que te ama. Por que não? Não ia ser o máximo? Ah, mas isso logo acontece, pá. Olha, quando ele perceber que o que ele quer é pular da cama logo pra não perder o primeiro bom dia... O primeiro abraço, o primeiro sorriso... Meu Deus do céu, Laura! O que que aconteceu com você? Nada! Ah, Laura, quem nada é peixe, né? Gaúcho, 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 me diz uma coisa, e aqueles dois? Não vai me dizer que tão brigando lá na porta da malhação, não, né? Ué, não soube, não? O que que foi? Foram do boteco fogar as mágoas sobre como um lourão arrebenta a vida de um cara. É, desse jeito vira Guarânia. Ó, ó, segura aí! Guaraní, pera, calma! Vê esse carro soca e ele vai te pegar lá. Calma, 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 pera aí. Acho que ele é tão doidão mesmo. Nossa, esse carro fossa vai pegar fogo aí, né? Olha só, olha só, Vudu. Era só, era eliminatória das Olimpíadas, o russo só queria saber do clinch. Aí ficava me dando totó assim na nuca, sabe, cabeçada disfarçada? É. Ficava assim na minha cabeça. E o que que o juiz fez? O juiz não fez nada. Vá, meu Deus do céu, também que eu conheço cada história de juiz safado, rapá. Que Deus que me livre-me. Não, o juiz fez, ele deu duas advertências. Mas aí quando o juiz se ligou que ia ter que desclassificar o cara, ele fingiu que não viu mais. É. Aí eu percebi. Eu percebi que só quando o russo fizesse uma besteira muito grande, o juiz ia desclassificar o cara. Aí eu fui muito perto. E o que que tu fez? Tu xingou a mãe do russo. Xingou a mãe do russo, eu faço isso com zagueiro, funciona direitinho. Pois é, olha, eu tinha visto a mulher dele um dia antes, entendeu? Aí eu peguei e procurei ela na plateia, achei. Aí virei pro russo e falei assim pra ele o nome da mulher dele. Falei assim, Irina. Ah, mas tu sabe falar russês. Não, eu falei, olha só, eu falei o nome dela. Aí eu dei aquele sorrisinho sacana, sabe assim? Um de outro, canto de boca, sabe assim? E peguei naqueles troços onde gente fina não pega. Sabe lá? Aí o russo entendeu. Aí o russo entendeu, veio louco pra cima de mim e deu uma porrada bem lá. Eu quase morri de dor, desmaiei, mas aí o juiz desclassificou o cara. Ah, mas tu foi muito esperto, Hamilton. Usou o raciocínio. Lógico. Muito bom, isso é sinal de que eu vou te ver lutando muitas mais vezes. Eu é que vou te ver entortar muito bem aqui, cara. É, rapaz. Ó, Newton, eu tenho que te confessar uma coisa. No fundo do meu coração com todo o meu sentimento que tem dentro de si. Se não for pra eu ficar com o Lourão, a pessoa menos pior de ruim pra ficar com o Lourão é tu. É sério mesmo, Newton, mas ó, tu não pode ser bonzinho com o Lourão não, hein? Tu não pode ser bonzinho não. Tu tem que chegar logo e meter na sola, porque aí ela vai ver quem é que manda na área, que é tu. Não, eu sei, eu sei. É que nem meus filhos. É que nem meus filhos. Se não mostrar quem tem autoridade, eles ficam tudo ranzinza, sabe assim? Ficar reclamando de tudo. Eu sei como é que é. Peraí, 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 peraí. Tu tem filho? Tenho, eu tenho dois, dois moleques. Ai, que tristeza. Mas tu envia o vô foi quando? Não, eu não envia o véi não. Não envia o véi não, minha mulher tá viva. Tu não viu o vô não? Não. Tu é casado? Casado encostando esses peitos peludos no meu Lourão? Isso é um adultérito! É sim, rapaz, tu é casado? Ó, Newton, seu safado, tá achando que tu é meu amigo? Tá me enganando, tá me enrolando. Eu não quero... Eu sou seu amigo. Vá nanar no mato! Dado! 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 Ai, que garoto mais chato! Tá fazendo de propósito, né? Só pra ficar desesperado achando que um raio despartiu no meio. Dado? Dado, o que aconteceu? Dado, pelo amor de Deus. Não brinca, senhor. Dado, fala comigo. Dado! Dado, por favor...